Tem que comer sim, Zanésio. É, mas não, não, não... Sopinha. Tá aí já. Tem que comer. Tem que comer. Mas depois que nós... Que eles deram a... A merda pra nós vir embora. Aí eu como um pouquinho. Vamos fazer assim. Ele é do vídeo, né? É, agora... Pergunta se ele quer. Pergunta. O senhor quer beber? Não, não quer não. Não? Ele é do vídeo. É, tic-toc. Tic-toc. É, bebê também. Bebê também. De vinho. De vinho. E quando você sair... Tá brincando ainda. É. Então come a sopinha, tá bom? Você já fez essa brincadeira comigo? Que eu passando, eu tô um bebê bom, né? E agora fica aqui também. Zanésio, come a sopinha, tá bom? Senão não vai embora pra casa. Se o senhor não come a sopa. Ó, e quando chegar em casa? O que que você vai fazer? A primeira coisa quando chegar em casa? Quando chegar em casa amanhã, depende da hora. Eu posso tomar uma cervejinha. Três dias que eu não tô. É? Então, ó. Graças a Deus. Sozinha lá, come a sopinha pra ficar bom, vai embora. Vai comer agora. Vai comer. Tchau, viu? Tchau, obrigado. Tchau. Vai comer, rapazinho. Meu Deus.